Música Esse é o momento que a beleza literalmente salta aos olhos do pescador. Que salto lindo! Mas antes de mostrar essa, vamos mostrar outras belezas que vivem às margens do rio Cuiabá. No ar. Na terra. Na água. Nos galhos. O macaco prego amarelo é um dos bichos mais inteligentes. Um animal capaz de usar pedras como ferramentas para se alimentar. A espécie é nativa dessa região. E não confunda a ordem geográfica da nossa localização. Não estamos no Mato Grosso do Sul, mas sim no sul do Mato Grosso. Música Em Santo Antônio do Levejeto, perto da água, quem dá boas-vindas é o Cavalaria. Ou o Galo de Campina Pantaneiro, como também é conhecido. E se destaca pela cor vermelha. Música As aves guiam nossos caminhos por aqui. Música O rio Cuiabá é o principal local de reprodução dos peixes no Pantanal. Por isso é tão importante preservar essas águas. Música Pescando dourado e ver o Piau. Pior que o anzol, é do tamanho do peixe quase, né? É, pois é. E ele é voraz, você viu? Quem disse que o Piau também não gosta de, não gosta de atacar. Música Caprichar na foto aqui do meu amigo Hamilton. O vento está escapando aí. E ele que estava namorando a isca ali, né? Olha, eu e mais um alto. Tá com a mão furada, Hamilton? Isso aí é sensibilidade. O pescador tem que ser sensível, senão não pega peixe grande. Música Um pouquinho de paciência e o rei dessas águas aparece. Olha lá. Opa, dourado! Aí sim, menino. É a barra de ouro do rio Cuiabá. E a gente pensou que era outro peixe, né? Que não era o dourado, né? Tá pegando igual piranha. Tamanhoso, tamanhoso. Aí aqui. Ele não pegou e puxou de uma vez, né? Como foi? Rapaz, ele deu uma pegadinha assim, parecendo... O ataque das piranhas. Escapou. Escapou! Rapaz! Ele tá manhoso, né, cara? Bem manhoso, bem manhoso. Ele não atacou que nem dourados, que é voraz mais uma vez, né? O pior é que é o seguinte, ele tá bem manhoso mesmo. Então vamos cuidar um pouquinho mais, não posso tirar. O que não falta por aqui é bom humor pra justificar quando o peixe escapa. Eu já vi de tudo em pescaria e hoje eu descobri o dentista do peixe. Nosso amigo Hamilton aqui, ele já fez o diagnóstico. O que que tá acontecendo com o dourado? Eu acho que o dourado tá com gengivite, tá? Com sensibilidade nos dentes. Porque ele pega na isca e só dá uma mordidinha assim e solta. E solta. Não tá segurando não. E aí, o que que a gente faz, né? Você não tem tratamento nesse caso. É, na verdade é o seguinte, vão ter que descobrir, quem sabe, botar um sorvete na isca. Não lembro, ovo cozido, né, uma coisa desse tipo assim. Mais mole pra... Pra poder pegar. Melhor a gente não inventar, vamos continuar com a nossa pescaria tradicional. E sob a luz desse fim de tarde. Pegar um dourado agora que esse sol, o jeito que tá aí, vai. Dizem que palavra tem poder. Foi só falar e olha só. Peixe! Peixe! E aí, Hamilton? Opa! Que salto lindo! Tá bravo ele. Esse é grande, hein? Tá levando pra irmosco. Nossa, segura. E aí, Hamilton? Foi embora? Não, tá aqui. Segura ele. Esse é grande, cara. E o coração? Parou, parou. Tá parado aqui. Olha o tamanho desse lado. Olha que troféu mais lindo, olha. Vai dar as caras. Que troféu! Que peixe lindo! E tá dando um trabalhão, hein, Hamilton? Que peixe bonito! Não é à toa que é o rei, né? É o rei do rio aqui, ó. Tem que tirar da água, hein? Se não tirar, não vale, hein? Tá dando um baile na gente aqui. Então olha que cor linda nessa água. Sensacional! Aê! Uhul! Cara, não tem palavras, viu? Isso aí é uma coisa que não tem explicação. A emoção é muito grande. É um momento especial, viu? Isso aí é coisa que a gente tem que só olhar pra cima e agradecer a Deus por um momento desse. Olha que coisa maravilhosa. Olha ele lutando aqui. Quantos quilos, Hamilton? Quatro pra cinco quilos o peixe, ó. Um peixe maravilhoso, hein? Olha a cor dele com esse sol, Hamilton. Rei do rio. É a barra de ouro. A barra de ouro do rio. A emoção é tão forte que eu tô tremendo até agora. Vamos devolver pro rio aí, ó. Pra ele dar sequência no ciclo dele. Um troféu, né? Um troféu. Tô lá, do lindo. Vamos pra água. Aí, ó. Aê! Aê! Aê, Hilton! Show! Show, show, show! Um fim de tarde lindo aqui no rio Cuiabá. Como tá o coração? Olha, agora voltou a bater. Então eu tava... Nesse momento, assim, o coração para. Stand by, stand by. A emoção para aí. Dispara. Olha que também o troféu não tá na mão aí. É só curtir o momento. É incrível. Esse momento é único. Não tem como explicar uma sensação dessa, né? E aqui, nesse fim de tarde, a gente pescou com o dentista do peixe, o Hamilton, que entende tudo de isca. Valeu, obrigado pela pescaria. Valeu. Sucesso pra gente. E o que você fala desse rio? Ah, o rio Cuiabá é rio Cuiabá, né? Riqueza muito grande de peixe. E o dourado é o quê? O dourado é o rio. Ele é o campeão, é o que realmente move a gente. O rio que carregou muita riqueza, hoje a riqueza é o peixe. Hoje é o peixe, né? Pessoal, a gente até brinca muito que peixe no rio vale mais. Então é pescar, soltar mesmo e curtir isso. E com esse pôr do sol que a gente poderia terminar a nossa pescaria. Poderia, porque o rio Cuiabá é sempre surpreendente. No último fio de luz, uma fisgada certeira. Enquanto o pescador trabalha a linha, no horizonte o troféu salta na direção do sol. Aguenta coração, é um salto atrás do outro. Disputa acirrada entre peixe e pescador. Coisa linda! Enorme o dourado! Vamos tirar, vamos tirar! Coisa linda, o dourado! Show aqui no rio Cuiabá! O rei do rio! Não tem jeito, a cada salto uma emoção. E quando tá quase lá, quase lá... Olha o peixe dando baile! Tá quase lá, tá quase lá, emoção! Vai escapar não, meu Deus! Tá escapando! Tá escapando o peixe! Repare que o dourado consegue saltar do passaguai. Tá dando um baile! Tá dando um baile! Escapou de novo! Vamos, formiga! É o maior, formiga! É o troféu! É o troféu! Tá aí no finzinho, no último gole de luz. Olha o troféu, quantos quilos? Lindo, oito quilos. Oito quilos no último arremesso, Hamilton? Pois é, rapaz, tá vendo aí? Que coisa mais linda, ó. Fechar o dia com uma... Literalmente chave de ouro, né? Porque é o peixe dourado, né? É o peixe dourado. Agora eu quero que vocês comentem comigo, o nosso auxiliar. Mostra o passaguai aqui. O que aconteceu com esse passaguai? Que você quase me perde o peixe, formiga? O passaguai é muito pequeno, não cumpre... O peixe é maior que o passaguai? Do que o passaguai. Olha só! No terra da gente, você vai ver o dourado, que é maior que o passaguai, de acordo com o nosso guio formiga aqui. Já viu isso? Peixe maior que o passaguai? Já tinha visto isso, Hamilton? Ainda não, primeira vez. Só aqui mesmo. No Rio Cuiabá que acontece isso. Às vezes você está com o passaguai e não está esperando pegar um peixe tão grande, tão lindo mesmo. Tão bonito, realmente. Vamos devolver ele para a água. Valeu, Geck! É campeão! Valeu, valeu! Valeu, formiga! Último gole de luz, hein? Valeu, Hamilton! Fimzinho de tarde... Valeu, formiguinha! ...no Rio Cuiabá. Show! Coisa linda! Olha só que fim de tarde maravilhoso! Um dourado para deixar ainda mais iluminada a nossa tarde no Rio Cuiabá. Quer presente maior que esse para levar para casa? Até porque as imagens podem até passar, mas as lembranças sempre ficam. para fazer um tentativo maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto